Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui. Hoje a gente vai fazer a mesa redonda crítica, não é censura, de quem é arte, que pode tudo. Essa mesa faz parte do Seminários Reflexões Estético-Políticas, que tem como tema esse ano o Estatuto da Arte no Brasil Contemporâneo, Liberdade, Alteridade e Mediação. Eu vou começar explicando como é que vai ser o funcionamento aqui da mesa. É uma mesa que vai até as 18 horas, a gente vai ter um intervalo às 13h30. E essa mesa vai funcionar da seguinte forma. As primeiras falas vão ser da Renata, da Georgette e do Kiu, e depois a gente vai para o intervalo e depois a gente vai poder conversar com o Juliano e com a Aline. Então, vou fazer as primeiras apresentações dos três e depois dos dois. Mas para que a gente possa situar essa mesa, entender de onde que essas falas vão partir, a curadoria composta pela Luciane e pela Dani, fizeram a seguinte provocação, que eu vou ler aqui para vocês. Em casos recentes, a reação de artistas às críticas feitas pelos movimentos sociais muitas vezes se traduziu em uma defesa irrefletida de território, com alegações de uma autonomia absoluta da arte. Essa arte, que pode tudo, não estaria restrita a contextos de classe, raça e gênero? Confundir crítica e censura não seria mais um modo de silenciar as vozes, que até então tinham lugar periférico ou nenhum nos debates sobre a arte em um circuito eletista? Como praticar uma crítica capaz de escuta e de conjugar liberdade com alteridade? Queria também agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que essa mesa é uma mesa muito necessária, que estejamos falando sobre isso e dentro de um contexto de festival. Bom, vou começar com as apresentações. Kiel é jornalista, crítico, consultor e pesquisador do teatro. É curador de teatro do Centro Cultural São Paulo. Pós-graduado em Artes pela USP, foi crítico do jornal Folha de São Paulo e da Revista Bravo. Dirigiu o Departamento de Teatros da Secretaria Municipal de Cultura, São Paulo, quando gerenciou importantes projetos da política pública municipal como programa de fomento ao teatro. Foi curador de alguns dos principais festivais de teatro no país e também foi o curador do eixo Olhares Críticos da quarta edição da MIT. Foi professor e coordenador pedagógico da Escola Livre de Teatro de Santo André por dez anos e por oito jurado do Prêmio Shell. Atualmente, ele é crítico colaborador do Teatro Jornal Leituras de Cena. Vou apresentar a Georgette Fadel, que está aqui do meu lado. É diretor e atriz de formação acadêmica pela Escola de Arte Dramática e Departamento de Comunicação e Artes da USP. Participou na fundação de companhias importantes como a Companhia do Latão, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e Companhia São Jorge de Variedades, onde dirigiu e atuou em diversos espetáculos marcantes do movimento estético da virada do século. Como atriz, foi dirigida por Cristiane Paoli Quito, diversos diretores. Como professora, além de oficina pelo país inteiro, ministrou aulas de interpretação na Escola Livre de Teatro de Santo André, no estúdio Nova Dança, na pós-graduação da Escola Superior de Artes Célula Helena, além de direções, na EAD USP. E a Georgette também está recentemente com o espetáculo Afinação, que já percorreu várias cidades e eu tive o privilégio de ver em Salvador. A Renata Carvalho é atriz, diretora, produtora e maquiadora de teatro há 21 anos. Desde que iniciou sua transição de gênero em 2007, seu teatro se tornou sua militância e identidade. Em 2011, ganha o PROAC LGBT e estreia em 2012 seu primeiro solo, Dentro de Mim Mora Outro, no qual contava sua história de vida e travestilidade. Desde 2013, atriz e produtora do grupo O Coletivo Encontro entre Artistas da Baixada Santista. E atualmente ela está em cartaz com o Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que eu também tive o privilégio de assistir em Porto Alegre. E depois lá em Salvador, que foi super polêmico também, tivemos que deslocar o espetáculo para outro espaço. Bom, os outros dois, depois do intervalo, vou apresentá-los com todo o currículo. E eu acho que a gente poderia começar falando desse assunto pela Renata. Cada um vai ter mais de 10 a 15 minutos para fazer seu comentário a partir da provocação das curadoras. Boa tarde, meu nome é Renata Carvalho. Eu também sou uma das fundadoras do Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans. Nós também temos o Coletivo T, que é o primeiro coletivo artístico formado integralmente por artistas trans aqui em São Paulo. Na verdade, eu não preparei nenhuma fala, porque a gente já tem uma página no Facebook chamada Representatividade Trans. Lá na página tem o nosso manifesto, que foi escrito duas vezes. A gente reviu também o nosso manifesto. Nós estamos querendo que vocês parem de nos chamar de violentas, bélicas e imbecis. Queremos também discutir essa cisgenaridade que vocês chegaram, esse topo cisgênero que vocês chegaram e que não podem ser criticados. Então, a gente quer aqui conversar. No final, eu quero propor um grande acordo nacional com a gente, com as instituições, com tudo, que eu vou continuar batendo nessa tecla. Mas, na verdade, eu estou aqui mais para ouvi-los, tentar entendê-los e dizer que nós, como artistas trans, estamos, para acabar com a transfobia, nós precisamos dos cisgêneros, que nós chamamos de cisgêneros aliados. A transfobia só vai ter o fim, nós só vamos entrar nos espaços de poder como esse, porque a Lu e a Dani me convidaram. Então, a gente precisa que vocês nos convidem ainda. A gente precisa que vocês nos legitimem estar num espaço de poder. E a arte também é um espaço de poder, principalmente televisão e cinema. Nós, eu, como artista, o lugar mais democrático que eu encontro no mundo é o teatro. Pena que os artistas não sabem disso. Mas vamos dialogar e vamos chegar num divisor comum. Precisamos falar, inclusive, nem que sejam mal de mim, como vocês já falam, mas para a gente esgarçar. É verdade, é o direito à democracia. Podem falar, inclusive. Inclusive, não concordem com a gente, vão ler sobre. Aliás, a gente quer falar também da questão do teatro aqui. Porque quando eu começo em teatro em 96, a primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso estudar. Que se eu for montar Plínio Marcos, eu estudo a obra dele, a peça que eu vou fazer, se a minha personagem tem especificidade. Eu estudo o ano que ele escreveu, o porquê ele escreveu. E eu pergunto para vocês. Por que vocês não estudam sobre a travestilidade e a transexualidade? Por que vocês nos falam de qualquer jeito? Por que vocês nos colocam a gente como motivo de riso, como caricatura? Isso apaga a nossa identidade. E isso é de centenas, centenas, centenas de anos. Porque nós somos censurados, inclusive, pelo Estado. Esse corpo travesti aqui tem um discurso muito forte, religioso, que renega. Então, além dessa estigmatização, esse corpo já vem marcado. A gente precisa falar sobre corporeidade. Que a nossa sociedade é feita através de corpos. E é isso que traz o preconceito em todas as instâncias. A gente precisa falar de interseccionalidade. Eu, como Monarte, reputante aqui do Monarte hoje, eu estou falando de pessoas trans. Mas eu, Renata Carvalho, como atriz, travesti e entendedora do que é o papel do artista, eu não luto por pessoas trans. Eu luto por corpos dissidentes. E é disso que a gente precisa conversar. Obrigada. Passar agora a palavra para o Kio, por favor. Alô? Está saindo? Gente, eu sou um pouco prolixo. Como a Renata foi super pontual, e já abriu com as questões que realmente interessam. Talvez eu tome a liberdade de passar um pouquinho. Não sei. Tenta ser objetivo, Luciana. Ela já está me olhando dali. É branco, é foda. Então, aí, gente, eu acho que tem... Primeiro, quero agradecer também o convite. Eu dizia às meninas que... Sobretudo porque não é um tema docinho de coco. É um tema bastante complexo e cheio de implicações. Em muitas áreas, além da estética, é propriamente dita. E eu gosto de estar no meio, não só para falar, mas também para ouvir, porque há muito o que ouvir. Eu queria... Acho que talvez a gente possa, aqui, para desenhar um certo... Talvez um certo contexto. O que me ocorre primeiro dizer é que talvez a gente precise partir de coisas muito elementares, muito, talvez, óbvias para a maioria de nós. Acho que tem muitos artistas aqui na plateia, e pessoas, talvez, de movimentos sociais e tal. Mas é que, salvo engano, de tudo que eu ouço, a impressão que eu tenho é de que as coisas mais elementares estão soterradas, a gente não consegue ver de novo. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, talvez pretenciosamente, mas a minha fala toda vai ser um pouco nessa direção. Então, quando eu digo de coisas que estão soterradas, é de tentar tirar minimamente e pretenciosamente os véus disso que a gente chama de ideologia, ou seja, de uma certa formação, de uma falsa consciência a respeito das coisas, no sentido talvez mais tradicional, mais cuecão da palavra, a gente pode dizer. A ideologia é uma formação de consciência de uma maneira que as coisas se naturalizam e a gente já não consegue ver o seu fundo. Então, todos esses episódios... Vou tentar seguir aqui o meu roteiro. Que as meninas chamaram, por um lado, de crítica e, por outro lado, de censura na leitura, que, sobretudo, os artistas fizeram, dessas coisas que elas certamente intuíram quando propuseram esse debate, esses acontecimentos, todos esses episódios se enraizam numa relação, às vezes, curiosamente, por nós esquecidas, as pessoas de teatro, os artistas. Na boca das pessoas de teatro, sobretudo nos últimos anos, o teatro de grupo, sobretudo, ficou muito recorrente uma fala que é a seguinte, que nem sempre é justa. Todo teatro é político. Entretanto, no momento em que... Às vezes, a gente atesta que é pura retórica. No momento em que é para demonstrar, na prática, a politicidade do teatro, a gente esquece do discurso. Eu acho que a gente passa para um momento em que, francamente, é isso que está acontecendo, em que a politicidade está sendo sequestrada. Então, o que está, na verdade, em debate é essa relação entre arte e processo social. Acho que isso é claro para todo mundo. E o que é isso, no caso específico brasileiro? Que eu acho que é um fenômeno mundial, mas é também o caso específico do Brasil, que tem a sua própria história. Aí, talvez seja preciso, aqui, vou correr o risco de voltar, como eu disse, só coisa velha, só coisa ao Sérgio Buarque de Holanda, naquela tese dele, desenvolvida no Raízes do Brasil, a respeito do tema da cordialidade do compadril, que marcam a nossa sociabilidade, as formas como nós aprendemos historicamente a nos relacionarmos, a amar, a odiar, e, sobretudo, a estabelecer relações políticas, inclusive no campo da arte. Então, o Sérgio nos dizia lá, vou fazer aqui um resumo grosseiro, em função do tempo, depois a gente pode desdobrar. Mas, pelo menos, de um aspecto disso que ele chama de política do compadril, de política da cordialidade, que é a nossa tendência a abafar conflitos. Então, nós arrumamos formas, sobretudo dentro do contexto das relações políticas, das relações de poder, de fazer com que os conflitos sejam abafados, que eles não sejam perturbadores. Daí toda a ideia do homem cordial, o coração brasileiro, que comporta tudo, e abafa conflitos, entre outras coisas. E, em função disso, vivemos até hoje uma cultura política, que talvez esteja aí no seu momento de paroxismo, pelo menos até onde alcançamos, em que todo esse processo nos deixou sequelas extraordinárias. Tudo que a gente vê emergir no campo da política hoje é provavelmente resultado também disso. Dessas relações de agregação ao outro, através da simpatia, através da amizade, mas, sobretudo, através de relações que também são de favor. Então, aquele que está no andar de baixo novamente se agrega com quem tem algum poder e fica devendo, fica com o débito na conta, de maneira que não pode reclamar. Não pode... De maneira que as coisas permaneçam no mesmo lugar em que elas foram naturalizadas e continuam sendo até hoje. Isso está em todas as esferas institucionais e também nas nossas relações pessoais. Está bem disseminado, está bem enraizado. Por que eu acho que isso é importante aqui, no nosso caso? É justamente disso que a gente está falando. A gente está num momento em que normalmente as pessoas reclamam muito. é uma polarização muito evidente. Essa emergência do conservadorismo e etc. É como se a gente vivesse uma fantasia que, de repente, fosse estourada. Na verdade, está desenhada desde sempre. A diferença é que, nesse momento, ela está emergindo de uma maneira franca. E acho que isso é muito positivo. Na contramão do que muitos acham, acho que é um momento altamente revelador daquilo que a gente é e de confrontos que não podem ser mais negados. Então, nesse contexto que é dessa sociabilidade em que a amizade, a compreensão do outro, a própria alteridade, como dizem as meninas ali na apresentação do argumento delas, é fake, é falso. O fato de um grupo de transexuais, de transgêneros, de pessoas não binárias, protestar lá na frente do espetáculo do... Não lembro nada. Do Bianco, lá em BH. Ou quando ativistas do movimento negro vão dizer poucas e boas para o pessoal do Alexandre Dalfarra, um espetáculo que nós recebemos, que eu curei e recebi, recebemos lá no Centro Cultural São Paulo, chamado Branco, que criou uma discussão muito interessante. Um espetáculo sobre o racismo, mas sobre um ponto de vista que ele chama de branquitude, um ponto de vista crítico, mas, de todo modo, em que ausentava o negro da cena. O negro não estava em cena. É uma presença ausente, digamos assim. E muita gente foi lá, não teve nenhum protesto, do ponto de vista de inviabilizar as apresentações, mas teve muita gente que foi lá discutir. Tinha um debate depois. Quando se interdita, por exemplo, A Mulher do Trem, aquele episódio que aconteceu aqui no Itaú Cultural, ou a peça da Jogete sobre a Estela do Patrocínio, então é uma quebra desse paradigma. A gente tem que enxergar assim, é uma quebra de um processo cultural. É lógico que isso não está isolado. É lógico que, historicamente, essas coisas todas aconteceram em muitos momentos. O movimento negro não surgiu agora. Todas as questões de gênero e a resistência a essa postura cis, poder, também não acontece. Mas agora eles têm uma visibilidade, sobretudo em função de todos os aparatos tecnológicos, das redes de informação, da circulação da informação que a gente tem, de uma maneira que isso ganhou um volume e uma importância, talvez, social que é definitiva, é irreversível. Então, a questão está posta. E essa percepção da naturalidade daquilo que era, ela está se estilhaçando, como diz o Caetano. Algo se quebrou ou está se quebrando. É exatamente isso que a gente está vivendo nesse momento. E o que a gente faz com isso? E o que é que está sendo quebrado? A minha percepção, agora, para a gente se aproximar um pouco mais do campo da estética e da relação com a questão do processo social, é que a gente vive, então, o momento de quebra das convenções, vamos dizer assim, tanto no campo da estética quanto no campo da política, sem muita certeza sobre onde isso vai dar. eu vou dar um exemplo assim, bem pontual, mas é que para mim ficou muito flagrante, porque me perturbou um pouco e que tem a ver com o nosso debate aqui, que foi uma reportagem que o crítico de televisão, que eu não sei, não vou lembrar o nome, Tony Góes, fez a respeito desse espetáculo de BH, do Bianco e tal, fazendo assim uma defesa da autonomia da arte e fazendo um protesto veemente a respeito da ação que foi feita como protesto para dizer que sobre lugares de representação, lugares de fala que não estavam sendo atendidos naquele momento no espetáculo. Gisberta, chama-se espetáculo, perdão, o que na verdade me chamou mais atenção ali não foi exatamente o argumento, a argumentação do Tony, que é um crítico de televisão, não é uma pessoa de teatro, escreve para um grande veículo de comunicação, etc. É uma pessoa distante tanto das causas quanto da questão do teatro propriamente dito. O que me chocou muito foi a quantidade de pessoas de teatro, não digo nem artistas de teatro, que compartilharam aquela publicação e reafirmaram posições a partir daquele discurso. Então, o que ocorre e o que está em jogo? A questão das convenções, como eu falei. Então, dizia ele, como as meninas pescaram no enunciado, a arte pode tudo. Então, se a arte pode tudo, é um retrocesso que travestis e pessoas transgêneros e etc. queiram, nesse momento, colocar regras para a arte, no sentido que eles demandavam que eram as regras de representação. Ora, convenções e meias-verdades, a gente pode dizer. Ali, a gente pode desmontar facilmente, não vou me alongar muito, mas o argumento do Tony acho que é exemplar para um estudo de caso que é bem forte, eu acho. A questão da autonomia da arte que ele defende e que muita gente foi junto defender. Ora, a gente sabe, voltamos aqui ao que a Renata já falou, é preciso estudar minimamente. Nós, pessoas de teatro, sabemos perfeitamente, desde 20 séculos atrás, Platão e Aristóteles. Lá no Aristóteles já tem uma discussão sobre isso, em que ele, ali um pouco rechaçando, dialogando com o mestre, com o Platão, diz, olha, a arte tem um discurso autônomo, é diferente da história. A história conta as coisas, como elas são, a arte, como elas deveriam ser. Ok. Todo o estudo da tragédia um pouco... Entretanto, a própria tragédia, que é o estudo fundamental dele no teatro, ela é totalmente enraizada na vida social, como toda a produção artística, inclusive a mais experimental. Não há nada em arte que dispense a nossa experiência no mundo. Esse é o princípio. Toda a história do teatro, desde Aristóteles até hoje, nos dá conta de dizer sobre isso. Do teatro experimental, a cena panfletária, tudo nos diz dessa relação entre arte e sociedade. E nos diz também sobre esse estabelecimento de convenções como coisa histórica. Se a gente quiser aqui dar alguns exemplos bobos, todo mundo já vai antenar. O teatro desabetano, por exemplo, mulheres não subiam ao palco, eram representadas por homens. ou seja, é uma convenção. Nós vamos nos conformar com isso para todos sempre. Amém? Na história do teatro brasileiro, só para pegar o capítulo moderno da cena brasileira, o que marca uma parte importante da dramaturgia brasileira a partir dos anos 50, pelo menos, é justamente a emergência de personagens que não faziam parte do repertório dramatúrgico. Jogadores de times de várzea, pelegos do movimento operário, gente de estratos sociais mais baixos, que não é que não tinham representação, é que não tinham representação nem no mesmo volume em que passaram a ter a partir dali e nem com a mesma regularidade com que passaram a ser representados a partir dali. Foi preciso que Vianinha, Boal, Plínio Marcos, em torno do Plínio Marcos tem uma discussão interessantíssima. Na Torre Zinfeld, navalha na carne. A crítica ficou escandalizada com navalha na carne, porque antiestético não está dentro das convenções, não está dentro da norma. Linguagem é chula? A Natal Rousseffel dizia o seguinte, a linguagem não é chula, a linguagem é estética. Para esse universo que ele está representando, para esses estratos sociais que ele está visitando, esta é estética, não está fora da arte. Então, vocês vejam que essas relações entre a autonomia e o processo social, elas têm implicadores muito fundos, que um discurso como esse do Tony Góes simplesmente dispensa. Ele naturaliza uma ideia de teatro que é teatro é representação, teatro é metáfora. Olha, desde o Flávio de Carvalho, já está um negócio velho. Se a gente for contar uma parte do que está mais importante, mais evidente, que está movimentando a arte do teatro hoje na cena contra o Plânio, performance, teatro documentário, depoimento íntimo, tudo isso, que é um volume já extraordinário, passa por uma desnaturalização dessa ideia da representação. Não vou nem entrar no mérito, depois a gente pode discutir. Então, o problema que a gente tem hoje tem esta, como eu disse no início, esta curiosa, inclusive entre as pessoas da arte, este curioso abafamento do processo histórico, do processo histórico em si e do processo histórico como coisa estética, como coisa artística. Eu vou dar uns pulos aqui, depois a gente discute, para a gente poder passar a palavra e a gente poder avançar. Então, alguns aspectos que eu acho que a gente precisa, talvez, sejam úteis para a gente iluminar aqui nesse debate. talvez possam acender aqui alguma coisa. Algumas perguntas, na verdade, que eu faria. Uma aproximação que eu acho que talvez seja meio de risco e é. Já apanhei muito em rede social e tal, em função disso. Mas eu vou levar porque eu acho que talvez seja interessante aqui como provocação e a gente vê depois. É que, ainda que não seja que a preocupação das meninas, quando elas lançaram aquelas perguntas sobre uma certa posição conservadora, a respeito da emergência de todas essas, eu vou usar a palavra corpos agora no sentido amplo, de todos esses corpos dissidentes que não estão assimilados à cena, mas que querem estar, é claro que, quando elas fazem essa pergunta, elas não estão se referindo exatamente àquele campo da ação conservadora. Não estão falando do MBL, ainda que isso é mais acidente, elas não estão muito preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com as reações das pessoas do campo do teatro intra-artística em relação a essas demandas novas. Mesmo assim, eu vou fazer uma aproximação, como eu disse, perigosa, espero que ninguém se ofenda, entre esse ideário conservador e a coisa da nossa própria política, vamos dizer assim, interna. Eu não vou chamar de esquerda, porque, primeiro, a gente não sabe mais o que é esquerda, e, segundo, eu acho que também não cabe, porque nem todos os artistas são de esquerda, não é, gente? Um determinado campo que é o da própria arte. Então, eu acho que, para os conservadores, todos aqueles episódios pelos quais a gente passou, o fechamento literal do Kirmuseu, o Maicon K, que foi gentilmente resgatado, preso pela polícia de dentro da sua performance lá no Paraná, a performance do Wagner Schwarz, a bicho, lá no Man, com o povo batendo nos funcionários e com a Bíblia em punho, essa coisa toda trata-se do que para fazer uma redução drástica? Primeiro, de uma, de novo, o tema da autonomia, de um sequestro da ideia de que a arte é coisa autônoma. Para essa gente, a arte, o que é a arte? A arte é a natureza morta que está pendurada no banheiro, a santa ceia na sala, coisas desse tipo, ou seja, uma pedagogia, a arte serve para uma pedagogia de base moral. E tudo bem, a gente já sabe como é esse quadro. Mas entre nós, entre as pessoas da arte, é que a coisa se complica um pouco. Se o que está acontecendo ali entre os conservadores é, sem dúvida, o sequestro da política, porque é o sequestro da nossa possibilidade de discutir a vida em termos problemáticos, porque a vida é problemática, a vida não é docinho de coco, não é pacífica, pacífica é feita de enfrentamentos. Então, ditames morais não resolve, mas é isso que eles querem. Uma fantasia moral para que as coisas não sejam problemáticas. Então, esse sequestro da política que se dá ali na fala dos conservadores que agiram em todas essas ações artísticas, eu ouso dizer que também talvez esteja acontecendo na fala dos artistas que interditam, não vou dizer interditam, mas que se colocam contra a intervenção que quer, que reclama os espaços de fala e representação nessas outras demandas. Então, eu acho que quando negros, índios, transexuais e transgêneros colocam essas demandas na mesa e brancos não se dizem isto aqui não pode, com qual argumento? Olhem como a dialética é profunda e às vezes terrivelmente engraçada. O da autonomia da arte é como se tivesse o mesmo fato, o mesmo conceito visto pelo avesso. É uma mesma coisa vista no seu contrário, para usos diversos, para usos diferentes. Então, eles dizem agora autonomia da arte, mas é proibido. Isso aqui não pode porque está mexendo numa área que é uma área intocável, ou seja, é uma área da natureza do processo que não pode ser mexida. E aí, quando eu digo da natureza do processo, aí tem uma resposta que vem de imediato. Não, mas ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que travestis não podem representar, que negros não podem subir a cena, mas tem um aspecto da coisa que é sempre relegado para o segundo plano, que é, a gente não está falando só da possibilidade de subir a cena, a gente está falando também de sistemas de produção, ou seja, de sistemas que oportunizam ou não oportunizam a subida à cena, sistemas públicos, institucionais ou não institucionais, e sistemas históricos de alijamento dessas pessoas, da possibilidade de representar a si e de representar as suas questões. Então, quando a gente for falar sobre isso, a gente tem que olhar a forma como um processo global, como um processo que abarca não só a coisa espetacular em si, aquilo que está acontecendo naquele momento, mas todo o seu entorno, porque a forma artística não é só o resultado que a gente vê em cena, a forma artística é todo o seu processo, inclusive a problemática social. Enfim, então, para terminar, eu lembro só uma coisa ainda sobre essa relação entre sociabilidade e as formas como nós vamos aprendendo a ser, a manter as relações, o Chico Buarque a respeito dessa mesma tese do Sérgio Buarque de Holanda, ele dizia uma coisa que eu acho muito bonita, comentando Raízes do Brasil, ó, isso é uma coisa que, essa coisa da cordialidade, né, e da, ela pode nos levar para um lugar, nós somos um país jovem, ela pode nos levar para um lugar de originalidade incrível, estou parafraseando, ele nos diz nesse tema, muito bonito, muito original, muito singular, mas ela pode nos levar também para um lugar triste, né, para uma nação de um tipo de conflito irresolvível, né, que abafa a injustiça, né, então, nesse sentido, aí eu retomo outro cara da música que é o Caetano, né, talvez possamos ser mais americanos, como diz o Caetano naquela música, né, americanos, americanos, tal, né, são olhos que, como é que ele diz, para os americanos, preto é preto, branco é branco, bicho é bicha, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro, né, porém, assim, ganham-se, barganham-se, perdem-se, conquistam-se direitos, porque os conflitos estão explícitos, né, o enfrentamento está dado, então, talvez a gente esteja vivendo esse momento, né, que eu acho um momento riquíssimo, em que o conflito vem à tona de uma maneira como nunca antes veio, e a gente não precisa ter medo dele, a gente tem que ir para a discussão, eu não falo disso de um lugar de certeza, nenhuma das coisas que eu disse tenho certeza, eu ando ouvindo, já disse um monte de bobagem, já refiz pensamentos, já me manifestei de muitas maneiras, assim, e eu acho que é desse lugar que a gente tem que estar mesmo, assim, de uma inquietação viva para a coisa, porque, como eu disse, não é docinho de coco, a gente vai precisar, a gente vai precisar discutir muito para saber como é que esse salto se dá no sentido de uma qualidade, né, de uma qualidade que ela tem que ser estética e política, né, gente, no sentido, assim, de que ela tem que ser justa e bela ao mesmo tempo, né, eu acho isso, então, para começar, ok. Ah, ah, oi? Bom, o, acho que o, o panorama está dado, né, pensando aqui enquanto o que eu falava, porque eu, é, desde o texto que foi mandado para a gente, parece que dava vontade só de dizer sim, não, sim, sim, estava tudo ali, né, nas provocações, já estava, a tal da confusão, as questões são muito complexas, né, são cabeludas e tal, mas ao mesmo tempo, acho que elas são muito simples, acho que a complexidade toda se dá, porque é muito, é muito favorável para as instâncias poderosas que essa confusão se dê, porque na verdade, lá no tete-a-tete mesmo, ali da, da, da razão, as coisas são muito claras em cada situação, é o que eu tenho percebido, eu acho que eu fui convidada talvez para essa mesma por causa do acontecimento com a Estela do Patrocínio, que era um espetáculo que eu fazia, que eu não fazia exatamente o papel de uma negra, mas o material todo era a fala da Estela, uma negra que foi intensamente estuprada e maltratada de todas as maneiras que se pode imaginar por ser negra, por ser de uma linhagem de empregadas domésticas e tudo mais, e eu, um amigo meu, branco, musicou essas falas para o Ney Mesquita, um amigo negro que me convidou para dirigir, o Ney fez algumas apresentações e faleceu, e numa dessas, no caixão do Ney, eu e Lincoln prometemos continuar com a peça em homenagem ao Ney, em homenagem a Estela, papai, eu acabei cantando no lugar do Ney. Naquela época, todas essas questões estavam muito abafadas, os conflitos estavam muito mais abafados do que hoje e, portanto, eu passei 13 anos fazendo a peça. Aí, graças a Deus, a montanha se move, às custas de muito trabalho, às custas desse povo cordial que faz tanta guerra nesse país, porque de cordial não tem porra nenhuma. A gente faz guerra, as pessoas são mortas, as lideranças são mortas sistematicamente, diariamente, mas o brasileiro é de luta, o brasileiro tem lista de guerra nas costas, só que a moçada é morta antes dos 40, então a gente nem chega, a gente fica sabendo do Chico Mendes, que chega na imprensa internacional e fala o quê, mas, na verdade, o Brasil é todo cheio de lutas diárias, mas a esquerda não é desorganizada, a esquerda é massacrada diariamente, as lideranças ali, camponesas, as lideranças ribeirinhas, enfim, a gente sabe disso, mas mesmo isso na nossa cabeça é meio esquisito, é meio confuso, não, a esquerda confunde um monte de coisa e tal, não, a esquerda está trabalhando, a esquerda verdadeira ou a esquerda de base, não sei como pode chamar isso, está trabalhando e muito, só que é morta, só que vai morrendo, então, mas de cordialidade eu não sei muito onde que vem isso, a gente fica lutando diariamente, isso é uma discussão longa, acho que eu estou sendo muito também superficial, porque eu não tenho essa leitura toda do Sérgio Buarque para poder também colocar esse conceito na roda, mas o que aconteceu foi que eu fiz uma temporada lá na Mário de Andrade, na biblioteca Mário de Andrade, e num dos dias, uma, entre uma música e outra, porque o espetáculo era todo musicado, então entre uma canção e outra, um moço negro da plateia gritou, o Egito é negro, o Egito é negro, achei muito bonito, aí eu parei e perguntei se ele queria falar mais alguma coisa, aí eu convidei ele para subir ao palco, ele estava com a esposa, ele perguntou para a esposa, do tipo, subo ou não subo, já imaginando as consequências a posteriori, certo, na internet, e a esposa disse assim, vai, sobe, aí ele subiu e falou, Jogete, você para mim é uma privilegiada, isso aqui para mim, esse piano, você, esse pianista, isso aqui para mim é uma Hollywood branca, isso aqui para mim, sabe, daí, depois da apresentação, eu abri de novo a palavra, eu falei, vocês querem falar mais, podem falar, daí eu falei, você quer falar mais? Quando ele ainda estava ensinando, ele disse, não, pode continuar, aí eu continuei, aí no final, eu falei, vocês querem falar mais agora? Aí a menina falou, Daniela e Cristine, que é uma querida, falou, é duro, porque você, eu adoro você, mas você não me representa, e a gente está numa biblioteca que tem o nome de um negro, mas olha essa plateia, não tem ninguém aqui de nós, tem uma minoria aqui, as estelas do patrocínio estão rondando essa biblioteca, no Vale do Anhangabaú, estão rondando aqui, na Biblioteca Mário de Andrade, que ao redor não podem entrar, e esse discurso que você pega, sintetiza, estetiza, e pá, 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 não chega a essas mulheres, e elas são as donas desses discursos, desse discurso. Então, ela ainda falou, não é só o fato de você ser branca, é isso também, é o fato de para quem você está fazendo, o que é que você está fazendo com essa voz. eu achei absolutamente pertinente, eu achei completamente lógico, entende, o que ela falou, e aquilo me fez não ter mais nenhuma vontade de fazer o espetáculo daquela maneira que eu estava fazendo. Ela foi absolutamente direta comigo, ela não foi gentil, porque ela está engasgada de cansaço. Jesus amado, só falta a gente pedir que os povos que lutam e são massacrados, açoitados, tratados como nunca nenhum ser vivo ou morto deve ser tratado, que essa pessoa seja gentil na hora de reivindicar os seus direitos. Isso é realmente muito coisa de quem está na posição de privilégio. A minha fala, eu queria que a minha fala fosse a partir da atriz que recebeu esse menino em cena porque eu não consigo fazer uma análise mais ampla a não ser a da atriz que eu sou. E como eu recebi isso? Eu recebi quando ele disse que eu era uma privilegiada, quando ele subiu ao palco e falou, eu senti que eu estava num momento onde a minha função de atriz estava plena. Sabe? Ele virou para mim e falou o que eu era para ele, ou seja, o que estava sendo projetado em mim naquele momento para aquele menino negro, entende? E eu aceitei o que ele projetou em mim. Eu sou branca e eu tive uma trajetória clara na minha educação e nas minhas possibilidades. E eu escolhi teatro pela palavra liberdade que o teatro carrega e escolhi teatro pela palavra consciência que ele pode ajudar a desenvolver. Então, naquele momento, eu estava muito plena porque eu estava vendo que uma pessoa que estava ali comigo naquela gira estava livre, ele teve liberdade de subir ao palco, certo? Porque a liberdade do teatro não é liberdade do artista, não. Liberdade do teatro é liberdade do teatro, é a arena de todos nós. se o moço estava livre na execução da liberdade dele, eu estava livre também. Porque, como diz Rosa Luxemburgo, a liberdade é a liberdade do outro. Liberdade, a luta pela liberdade é a luta pela liberdade do outro e não da nossa liberdade. A minha liberdade em várias instâncias está assegurada, não em todas. Eu também dou o meu trampo, eu também faço o meu corre, eu sei, mas esse eu também faço o meu corre não se compara, não se atrela em certas instâncias ao corre do outro. Então, o moço falou, a moça falou, Daniele, porque até hoje ninguém me perguntou o nome dela, se não me engano, o Jeff no Souza, a gente estava lá como o nosso PF no Souza, o Jeff me perguntou quem é ela? Eu acho que é a única pessoa, você e Ícaro, que me perguntaram o nome da menina. Porque o que aconteceu foi que no dia seguinte a reação foi... Mas assim, me defendeu de uma coisa que a gente já... Sabe, definitivamente, o próprio Álvaro, querido, amigo, da biblioteca, Mário de Andrade, tentou fazer a defesa como pode uma atriz da dimensão, da minha dimensão, pensei... Uma atriz da dimensão da Georgette ser atacada dessa maneira e tal. Eu falei, nossa, basta passar dos 40 e você se torna alguém mais importante. Quando eu tinha meus 20 e tantos, ninguém me defenderia. Eu só sei que ele falou um monte de bobagem, Álvaro falou, eu conversei com ele depois, falei, você falou bobagem, por quê? Eu não me senti atacada. Pelo contrário, eu senti... Eu acho que a gente que faz teatro às vezes distorce um pouco a nossa profissão, porque as nossas obras são tratadas às vezes como filhos nossos, sabe? Nas quais a gente deposita um amor desmedido e a gente tenta proteger como uma mãe do primeiro grau do arquétipo trágico possível, sabe assim? Defendendo aquela obra e a gente deixa de defender um irmão do que está do lado, gritando para a gente do tipo, se ali a minha voz sua anta, entendeu? Venha conosco, porque essa é a luta do momento, isso aqui leva a história para frente e você fala, não, a minha obra, porque eu pesquisei tanto e eu cuidei tanto daquilo e na verdade isso é uma distorção muito grave, né? Por quê? Você bota uma carta na mesa, certo? Você estuda, vê por aqui, você bota aquela carta na mesa. Como o Dani Thomas, por exemplo, com o filme lindo que ela fez, aquele filme dela, Daniela Thomas, ela fez um filme lindo, O Vazante, é uma obra-prima aquele filme, a fotografia é uma coisa ilumbrante e tal, só que aí a moçada se declarou também na Estranha, em Brasília e tal, teve um bafafá em torno do filme dela, é que a estrutura é super dramática, a moçada está discutindo o drama, o movimento negro, está discutindo essa visão, o protagonismo, onde está a câmera, não basta ser bonito o filme e nem basta ser politicamente correto em algum lugar, porque o filme é, coloca os brancos numa posição muito cruel, e coloca a senzala numa posição muito bonita e romantizada, interessante e tal, não tem nada de errado no sentido, mas tem uma estrutura ali, que é uma estrutura que não permite realmente a vida plena daquelas pessoas, daquela visão, daquela cultura, daquela opinião, daquele lado. Então, a luta é por recurso, a luta é pela quebra, sei lá o que possa significar isso, mas por outros tipos de estrutura dramática mesmo, outros tipos de estrutura que já estão na roda, mas parece que estão na roda não no sentido de quebrar a nossa, o nosso coração. A gente, às vezes, é capaz de ir para a cena com ideias muito revolucionárias e o nosso coração se apega a privilégios pequenos, ainda que pequenos, e quando alguém diz para a gente que a gente é privilegiado, a gente não é capaz de reconhecer isso. Nós estamos endurecidos, o nosso medo é muito grande. A gente tem medo mesmo. Eu, ano passado, eu fiquei com medo que não tinha mais emprego remunerado. Eu fiquei com puta medo, fiquei com medo de não sobreviver. A gente tem um círculo de amigo que dá muita segurança. Se um não está trabalhando, o outro está, empresta aqui, empresta ali, tal, tal, tal. Mas eu fiquei com medo, veja só eu, que pago meu aluguel de 1.500 reais por mês. Sabe? Que estou, sim, num topo de cadeia alimentar, ainda que uma micro cadeia alimentar lá embaixo de tudo, lá dos insetos da floresta. mas, em algum lugar, eu, diante daquele moço que me disse você é uma privilegiada, eu vou falar que ele está mentindo. Ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Eu sou uma atriz. Eu não estou defendendo nada que é meu. Eu estou, eu estou com a voz de uma negra. Eu estou, se uma negra da plateia diz para mim você não me representa, eu vou brigar com ela e dizer não, represento sim. Você entendeu? Eu convidei Renata para assistir uma peça problemática que eu dirijo chamada Bicho, para ela assistir. Eu tentei uma manobra porque era um ator cis que fazia uma travesti e eu convidei uma travesti para meiar o papel com ele. Chamei Renata para saber a opinião dela. Renata foi incisiva e disse não, 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 não pode, não pode, não pode. Você está matando gente na rua. Não pode. O que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a Renata. Eu vou ouvir a Renata. Eu não vou deixar discutir com ela. Tem muita coisa para discutir. Vejam só, eu sou plenamente a favor da liberdade irrestrita individual no campo da cultura. Eu sou a favor da liberdade individual irrestrita no campo da cultura. Mas enquanto amigos, companheiros, seres humanos não tiverem a mesma liberdade que eu tiver, a minha também está suspensa. A liberdade no campo da cultura é irrestrita e é soberana para todos. Se existem pessoas que não têm essa liberdade, a minha também está suspensa porque a lei está suspensa. A lei dessa soberania está suspensa. se Renata diz, olha, eu não sou livre como você é, a minha liberdade também está suspensa porque a minha luta como artista, isso é um ponto de vista meu e eu acredito nele. Por isso que eu acho que existe uma distorção da nossa função. A minha luta é pela liberdade dela, certo? É pela liberdade dos meus companheiros artistas também, mas eu vejo que a situação que outras pessoas estão é mais crítica. Para mim, é simples assim. As mulheres negras periféricas, vamos conversar sobre isso? A situação que elas enfrentam diariamente. Enquanto essas mulheres não estiverem numa posição merecida, os meus direitos também estão suspensos ou não? Ou beleza, eu vou levando meus direitos aqui enquanto elas vão lutando ali? Isso é impossível. Isso configura a luta de classe. E a grande pergunta na porta dos teatros é de que lado você está? Com quem você se alia? de que lado você está? Vejam só, é um momento histórico. A cada momento, a arte responde de uma maneira. E cada pessoa responde de uma maneira. O moço que doeu no coração dele não poder fazer mais a personagem trans, eu imagino a dor dele. Não é alegre para mim não querer fazer a Estela mais. Não é uma coisa alegre. mas a minha alegria é imensa de saber que agora existem atrizes negras. Agora não, sempre existiram e agora estão visíveis cada vez mais querendo, podendo e vão fazer e eu quero assisti-las. Isso, quando eu falei isso na internet, o que aconteceu? Choveu elogios pela minha benevolência. Então é uma questão de índice, moral. É, exatamente. Não, é porque eu sou uma pessoa muito legal. Eu sou legalzona. Eu sou a famosa legalzona do teatro paulistano. A Georgette é ótima, olha só. Mesmo sendo atacada, ela reage com doçura, com compreensão. Ela é boa. Ela é boa. Então aí, eu falei, eu estava pensando em fazer um vídeo, estava falando que eu não vou fazer nada. O negócio é não fazer. O negócio é sair de campo e deixar quem tem que tomar o lugar, tomar. O Brasil é, numa maioria, todo negro, todo enegrecido e na nossa cena isso tem que vigorar. Se a cena corresponde à realidade justa, tem que vigorar. E a gente tem que lutar por isso. É uma coisa totalmente óbvia. Essa confusão entre o que fizeram lá na exposição é o poder censurando. É uma coisa tão óbvia. É o poder censurando. Agora, a moçada trans na porta do moço, ele pode continuar sossegadamente a temporada dele. gente, é uma coisa óbvia. São povos oprimidos, são lutas que têm todo o direito de levantar seus cartazes antes, durante ou depois do espetáculo. Porque é o único lugar onde isso é soberano, essa liberdade. E isso tem que fazer parte da obra. Isso é a minha opinião. Estou botando isso como... Como que eu disse, isso está em movimento e acredito que a cada situação... Por exemplo, se um dia eu for conversar com o Renato e o Renato estiver louca e falar um monte de bobagem, é claro que eu estou na minha razão e que a gente vai conversar é que eu vou entender. Agora, se ela vem e me diz uma coisa que é óbvia, eu vou lutar contra essa obviedade porque eu preciso defender uma certa complexidade aparente de uma coisa que não é complexa porra nenhuma, que é óbvia. Você está em uma situação aí que eu preciso me aliar a você. Porque enquanto a sua liberdade não estiver garantida, a minha liberdade não está garantida. E olha que... Ainda é um raciocínio meio egoísta, né? Não, vou garantir a sua liberdade para garantir a minha. Mas nem isso. É porque a gente que faz teatro, arte e tal tem a tendência a ser amante da vida, dos seres e da possibilidade de expansão das experiências. E a gente só pode expandir as nossas experiências juntos, né? Você não consegue expandir as experiências e chegar a lugares mais interessantes da vida sozinho. Isso já está aprovado. Certo? A gente só vai se massacrando. Então, para poder estar junto é preciso permear, é preciso se aliar, juntar, ouvir, abrir mão das próprias particularidades, da própria obra, da própria significação na história do teatro nacional nesse momento, né? Dessa, às vezes, pompa dessa... dessa... dessa luta por poder. Na verdade, tudo se resume numa lutinha por poder, né? Que a gente fica tentando garantir os nossos espaços. acho que é só aí que tem que abrir também para a gente... Obrigada, mesa, pelas colocações. Acho que agora é importante que a gente abra para a própria mesa conversar entre si sobre essas questões e depois abrir para o público também que possa intervir. não sei se vocês querem colocar alguma coisa, Aline, Renata. É que a gente vai reapresentá-la melhor depois. Mas... Tu vai falar, Aline? Daí a gente te apresenta, claro. Aline Vila Real é produtora e gestora cultural com atuação no grupo Espanca, no qual também coordenou o Teatro Espanca, centro cultural que recebe espetáculos e eventos de arte contemporânea no hipercento de Bala Horizonte, idealizadora e curadora ao lado do dramaturgo Anderson Feliciano, na Polifonia Negra, Mostra de Processos Criativos acerca da arte negra. Participou de curadoria na Mostra Benjamin de Oliveira e do Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Atualmente, é diretora de Programação das Artes da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Obrigada, Michele. A Mostra chama Polifônica Negra, que a gente realiza lá em Belo Horizonte. E eu estou, nesse momento, diretora de Promoção das Artes lá na Fundação Municipal de Cultura. Enfim, como eu vou ter uma fala no segundo momento, eu vou fazer só alguns comentários a partir do que vocês falaram. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que esse acordo que você está querendo fazer, Renata, eu acho que a gente devia fazer mesmo, porque eu estou vendo isso muito possível por essa mesa, pela fala do Kio, pela fala da Georgette, sobretudo, pessoas inteligentíssimas. eu estou muito impressionada com a capacidade mesmo de assimilação de tudo o que está acontecendo, nas falas de vocês. Então, eu acho que é a hora da gente partir para a ação mesmo. Então, eu estou junto com a Renata nesse momento da gente pensar como a gente parte para a ação sobre todos esses lugares teóricos e todos esses debates que a gente tem discutido, de como realmente a gente pensar nessa democracia, uma possibilidade de democracia nas artes. Eu acho que depois a gente pode tentar bolar alguma coisa, inclusive com a própria mostra, porque também queria até agradecer a presença de todo mundo, principalmente de alguns amigos que eu não estou vendo durante a mostra, mas que estão aqui hoje, estou muito feliz. Jé Oliveira, obrigado por ter vindo. Saloma, salve, salve. Laís Monteiro, que eu conheci aqui, de Salvador. Desde que eu cheguei, todo mundo falou, ah, você tem que conhecer a Laís. Depois que eu vi a Laís, eu pensei, lógico, tem tudo a ver. Maravilha. Paulo Matos está aí também, Paulo Matos da Segunda Black, lá do Rio de Janeiro. O professor Marcos Alexandre, maravilha. Minha amiga aqui, Dani Scopin, lá de Campinas, está agora trabalhando no Sesc Jundiaí. Estou muito feliz de ver todo mundo aí nos movimentos, nas ações. Isso aumenta as possibilidades da gente circular. Então, eu fiz algumas anotações. quando que você fala que talvez tenhamos que partir de questões elementares. Eu não tenho dúvida. Eu acho que elementares, a gente tem que voltar mesmo no contexto social que a gente vive. A gente tem que resgatar o que o Jeff fala lá no Farinha com Açúcar, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país. Então, enquanto, eu não sei quantos minutos já passou, a gente está aqui o quê? A duas horas? já foram quatro, cinco, talvez. Então, isso é muito sério. Se a gente está num país que é esse, que é o Brasil, então, a gente tem que pensar o que é a arte brasileira dentro desse contexto. Ontem, a Renata também estava falando da questão da mortalidade das travestis no Brasil também. E aí, eu acho que a gente tem que resgatar, sim, a gente tem falado sobre algumas palavras aqui durante o contexto. Uma delas é deslocamento. E falando de deslocamento no lugar da arte, eu fico pensando o tanto que os povos negros, o tanto que a população negra no Brasil se desloca a vida inteira. Para estar aqui agora no Itaú, imagino que deve ser um deslocamento também chegar aqui, é um deslocamento estudar, é um deslocamento gigante para poder ir ao cinema. Então, eu acho que um tanto de coisa que a gente está falando conceitualmente, a gente tem que começar também a pensar na tecnologia que já existe, pensar mesmo na negritude como um modo civilizatório, porque eu acho que a gente tem muito o que aprender, nós artistas, com nós movimentos sociais. Beber uma aguinha aqui. E, nesse sentido, eu acho que... Também outra coisa que foi falado, que agora eles têm uma visibilidade. Ontem aprendi com a Renata que a gente tem que pensar em representatividade e não visibilidade. Fiquei pensando que, por exemplo, a visibilidade ela sempre existiu, agora eu não sei, a gente tem que questionar qual que é o perfil, como que a gente está sendo visível socialmente, como tem enxergado você na cidade, como eu sou vista na cidade, como muitas pessoas são vistas e, às vezes, muito visíveis, até demais, de uma forma negativa que não me interessa. Então, gostei desse conceito que você traz, para a gente pensar representatividade e não visibilidade. Não é isso que falta. Fiquei pensando também, Georgette, quando você fala, aí eu pensei, não vou fazer nada, porque não precisa. Você pode não fazer nada em algumas circunstâncias, eu também, mas fico pensando um tanto de gente que tem que fazer algo. Que é isso que a Renata também começou falando. Não me chamem de agressiva. Eu preciso ter uma atividade mesmo, uma ação. Eu estou ocupando um espaço aqui que há pouco tempo você está ocupando um espaço que falta. Eu sinto muito isso também, que a gente também está num movimento que é não só ocupar espaço, mas criar esse espaço. Esse espaço não foi dado, esse espaço foi conquistado. Então, e também essa ideia do teatro pela liberdade. Fico pensando, a gente, sim, escolhe o teatro pela liberdade, mas também tem muita gente que escolhe o teatro como possibilidade de novos mundos, de mundos possíveis de viver, para poder criar novas possibilidades onde outras pessoas possam fazer parte. Então, liberdade para alguns é um pouco maior, e há que se lutar por ela. Deixa eu ver, estou falando demais? E sobre a linguagem, vou finalizar aqui. eu acho que também a gente podia começar a ressignificar a nossa linguagem, começar a pensar como a gente avança também nesse sentido, porque, por exemplo, dentro do próprio teatro, quando o Kinho fala do teatro experimental, a cena panfletária, eu fico tentando entender um monte de trabalhos onde ele se encaixa nesse lugar, por exemplo. Fiquei pensando, e se a gente começar também a falar do teatro do vazio? Muita gente vai ficar um pouco incomodada também talvez disso, porque tem muito também. Porque o que é uma cena panfletária que não é experimental também? O que é o teatro experimental? Eu sinto muito colocando numa caixinha mesmo, todo o teatro feito por preto, como panfletário, muitas vezes. Eu não estou falando que é isso que você quer dizer, não. Está aqui. Mas eu estou dizendo... Eu estou só dizendo porque muita gente pensa assim, a gente já participou de vários debates onde a gente questiona isso. Estive com o Jair em Curitiba, a gente estava questionando isso também lá. sobre como falar que é panfletário. Eu acho que tem duas questões. Primeiro é trazer isso como algo negativo, que também para mim é questionável. E outra é tudo que está falando a partir de uma experiência, em vez de experimental, ele se torna panfletário porque trata-se de corpos negros ou de corpos travestis. Então, eu acho que é um outro lugar para a gente poder pensar, que eu acho que é importante a gente também avançar nesse sentido. E eu estou achando também interessante que eu acho que a grande novidade de tudo é o surgimento do branco. Estou achando massa. Durante muito tempo, a gente vai também nas conversas e vê falar o negro, o negro. Tem hora que isso dói, dá uma distância. O negro é sempre... É porque é sempre em relação, em relação a alguém. Aí eu acho que essa nova configuração, esse momento que a gente está vivendo, surgiu o branco. e isso é interessante também. A gente começar a pensar nessa perspectiva que existe um branco e que muitos são esse branco. Isso aí. Vou apresentar, então. Posso me apresentar? É? Então vai. Ah, não, sem ser rude, assim, é porque está tudo brincado. Eu sou a Julia. Boa tarde. É muito legal estar aqui. É uma conversa que muito me interessa, estar junto com essas pessoas aqui nesse evento, aqui nesse lugar. É bacana. Não é uma coisa que me acontece todo dia e uma plateia que me parece interessante e interessada. Me chamo Juliano Gomes. Eu trabalho muito em torno do cinema, como crítico de cinema, como professor. Enfim, isso é o que me move, mobiliza o meu trabalho. a Meet SP me convidou aqui para fazer parte de uma coisa muito interessante, que é uma atividade chamada Prática da Crítica, onde nós escrevemos sobre alguns trabalhos que estão aqui na Meet. Isso sai no site, então leiam lá as coisas. Eu, assim como a Lini, depois do intervalo, vou dividir algumas ideias mais com vocês. mas aí eu preciso falar uma coisa muito pontual que desde ontem tem me povoado a cabeça vendo aqui a conversa que eu vi ontem também que foi muito bacana. Uma certa confusão entre uma ideia de arte e uma ideia isso como um sinônimo que eu acho que não é um sinônimo das instituições tradicionais de arte. A ideia de arte como um sinônimo de um lugar como esse aqui ou de um lugar como o Sesc ou de um lugar como a Meet. Me parece que ou pelo menos a ideia de arte que eu trabalho ou de atos de expressão ela é bastante mais ampla e nem sempre está ligada a instituições desse porte institucional e da sociedade e que eu acho que está na vida de todos que estão vivos de maneiras muito variadas. acho que a maioria por parte das pessoas não vem num lugar como esse aqui num dia de semana conversar sobre arte mas me parece muito perigoso ou um pouco o Leviano falar dessa ideia no sentido tão estrito. Eu acho que a arte os atos de expressão os atos de expressão que nos modificam e com os quais fazemos comunhão são coisas muito mais amplas e cotidianas que atravessam a vida das pessoas de maneiras muito diversas. Eu acho que isso sempre precisa estar muito claro nas discussões porque me parece muitas vezes que essa confusão nubla partes importantes dessa conversa. E ontem falamos de um assunto que tem literalmente a ver com isso e aqui essa palavra volto que eu acho que é uma questão muito legal para todos pensarmos para mim é algo que tem estado muito na minha cabeça que é a ideia da primeira pessoa do plural. Acabei de falar a gente nós nossa que é um jogo enfim uma palavra que está aí para ser usada e que é importante porque tudo que nós estamos falando aqui é de natureza ou de desejo coletivo desejo de comunhão entretanto esse nós muitas vezes pressupõe um grupo que tem muito mais diferenças internas do que parece que se tem então eu acho interessante importante estranhar o nós o que não quer dizer uma cisão irremediável mas é entender nós que trabalhamos com arte quem somos nós que trabalhamos com arte até onde esse conjunto vai meu colega que não sei que toca uma música no restaurante faz parte desse nós enfim não sei eu acho que há muitas maneiras da arte se tornar um trabalho da arte se tornar uma atividade da arte se tornar uma experiência enfim de alteração de produção de sentido no cotidiano então acho sempre importante ter em vista quanto amplo é esse campo do que a gente pode chamar arte e sempre discuti-lo pensando nessa amplidão porque o elitismo histórico de um certo relação entre arte e instituição faz nublar que o campo da arte é algo e dos atos de expressão e de fabulação e de enfim evocação subjetiva são coisas do humano são coisas muito amplas e eu acho que a movimentação em oposição a esse elitismo que é uma outra forma de chamar genocídio e destruição subjetiva também é é o que precisa estar muito falado e muito claro que arte no Brasil é eu acho que isso aqui é uma ilha muito específica um lugar com o mental cultural e parece que essa ideia é bastante mais ampla é onde isso aqui é uma ilha estrategicamente muito importante mas ela não me parece ser a regra e um ambiente desse aqui não é a regra mas é estrategicamente importantíssimo talvez até por não ser é isso a gente já abre é só para não perder aqui o gancho é muito rápido mesmo Juliano quando você fala você refere a essa quando você faz essa consideração sobre a arte e instituição a minha dúvida foi porque se referiu a uma coisa que aconteceu ontem no debate se você acha que isso também é uma coisa que está aqui nas nossas falas da dependência porque eu não sei se ficou subentendido de uma maneira mas no meu caso só para dizer que eu também vejo como você eu coloco essa discussão no âmbito bem mais ampliado não estou falando só dessa relação em relação a coisa institucional e você acho também super importante essa percepção de que a gente força a barra para caber às vezes até por um desejo também político de você ir irmanado de você ir junto nesta nesta ideia de um nós que na verdade não é profundamente um nós eu sou estrangeiro em muitos sentidos eu não sou de São Paulo vivo há 20 anos aqui eu sou gay o que talvez interessa o que talvez interesse mas por exemplo eu não sou artista enfim são condições importantes talvez para esse diálogo mas eu não sou eu não estou no mesmo lugar dela do turma de vista da experiência eu não estou no mesmo lugar dela então esse nós tem de fato uma complexidade que às vezes a gente atropela e que precisa ser vista como audição muito fina precisa ser ouvida como audição muito fina eu acho que como o Juliano falou isso é indispensável e o Jete amor da minha vida não é só perto dos 40 anos você é grande valeu é o seguinte é isso é isso é só fazer rapidamente o caminho de volta parece que a minha fala também foi um pouco nesse lugar contra os artistas pensar no Fernando Neves trabalho seríssimo da maior importância mulher do trem né gente é que a gente às vezes não tem tempo de fazer o caminho de volta mas eu não abomino essas pessoas do ponto de vista da criação artística eu assisti a espetáculo a mulher do trem há mais de 10 anos atrás no festival em São José dos Campos escrevi uma crítica sobre o trabalho mesma coisa que a Jete falou me escapou a fila anda gente ainda bem que a fila anda me escapou uma questão gravíssima seríssima mas eu lembro perfeitamente naquele momento alguém da plateia se levantou e disse veja esse espetáculo é espetáculo racista ele termina com uma piada racista uma pessoa aquilo me perturbou profundamente que era crítica não chegava nesse lugar e é um lugar não sei se exatamente nos termos que ele falou mas era um lugar que precisava ser iluminado eu não vi naquele momento então só para dizer que como eu já disse o processo anda a gente não pode ficar nas mesmas convenções como se o processo histórico não estivesse no mesmo lugar daquele momento vamos conversar gente já falamos bastante acho que podemos tá bom vamos então abrir para o público quem quiser fazer alguma pergunta olá gente nessas questões todas a questão do monarte na verdade a gente não vem só questionando as artes é que as pessoas falam também mas esquecem de nos perguntar a gente vem questionando a gramática a gente quer falar sobre transestralidade traviarcado é gente traviarcado bem vindo era do traviarcado gente desculpa porque eu estou em cima da minha transestralidade eu estou em cima dos nossos corpos com silicone industrial ou não mas nós estamos empoderadas em cima dos nossos corpos da nossa transestralidade então fiquem sabendo disso a literatura de Adorinha um homem trans eu quero falar dos livros como do Nelson Baskerville que nos tratam como sujas menores eu quero falar de espetáculos como Cíntia do Kiko Marques que nos faz tornar ridícula eu quero falar também da Inês Viana que é minha amiga que tem um espetáculo que tem um transfake também eu quero falar do Ellen Musical que infelizmente tem duas mulheres pretas que eu amo que é a Elisa Lucinda e a Ellen Oleria mas também tem transfake lá um espetáculo que está aqui em São Paulo como é o nome Paisagem Paisais em Campos de Jordão ou seja lerem a crítica que o jornalista Rodolfo fez os dois homens que colocam lá de travestis eles falam que nós nascidas homens queremos ser mulher então somos um buraco é assim que vocês nos tratam quando eu assisto a peça Cíntia de duas horas e meia e aí entra o Kiko Marques com um vestido em cima de roupas masculinas com um brinco careca sem maquiagem nenhuma e ele fala que o porteiro não reconheceu ele eu da plateia meu amigo até falou Renata eu falei assim desculpa não consegui falar aí eu falei só porque tu colocou um brinco né e como e como também aí falasse mas a gente não fala de trans como não meu amor no espetáculo chama Cíntia publicidade lucro não tem problema em lucrar com a gente mas vamos dividir a gente tem que falar primeiro eu queria dizer que eu aprendo a gente pode trocar eu queria dizer não sei se vocês sabem mas duas pessoas que estão nessa mesa hoje ajudaram no discurso inclusive a Georgette quando eu vou lá no espetáculo dela bicho e realmente era equivocadíssimo como ela coloca a travesti em cena era risível era feio e mesmo assim as pessoas trans que estavam lá inclusive atriz do espetáculo todo mundo contra mim porque a Georgette é a Georgette quem é a Renata aí eu tive que falar vocês acham que eu sou o que é imbecil não sei o que é arquétipo o que é estereótipo o jeito que vocês nos representam eu morro eu sou motivo de risada e aí a Georgette porque ela é grande mesmo ela faz assim para para de falar Renata me fala uma coisa falou que você morre aí eu falei sim aí ela vira pro ator e fala assim os artistas de 2018 precisam ser rápidos pra revisar pra ver o que vai fazer o que você vai fazer com isso com essa informação e aí no nosso manifesto e tá os artistas de 2018 precisam repensar o nosso fazer artístico quando eu ainda não sou amiga de face me mandam um texto de que o Abreu e aí ele fala de uma coisa que nem eu como uma travesti sei sobre o corpo neutro você me dá essa luz eu falo gente o meu corpo é marcado então a gente pode trocar sim né e a gente aprende eu estava lá mas eu também aprendi ele aprendeu comigo eu aprendi com ele o nome disso é troca é empatia é alteridade nós vamos querer também criticar a medicina nós não somos doentes nós queremos criticar o judiciário o nome social é direito eu quero questionar eu vou então vou tornar isso público porque eu não tornei mas como o satélite não entrou em contato comigo eu vou tornar público o satélite me chamou pra me homenagear foi esse silêncio que eu fiz no telefone aí eu falei assim oi não pela sua estética quase eu dei o meu cartão do meu cirurgião plástico porque eu não sei qual estética eu fiz um espetáculo aqui em São Paulo as pessoas nem me conhecem aqui né a maioria e aí eu falo assim mas você quer o que comigo aí em cima do palco não a gente quer te homenagear porque você é muito importante não querido você quer me exotificar você quer exotificar o meu corpo trans você quer dizer que a nova diretoria do satélite não é a Lígia é que vocês são aliados vocês são aliados é o cacete o meu nome social no meu DRT é masculino porque vocês não aceitam o nosso nome vocês já se manifestaram publicamente sobre o transfake aliás vocês já se manifestaram publicamente sobre o blackface não vocês não nos aceitam então é mentira então volta lá pra sua nova diretoria e eu quero ver que vocês façam uma nota pública porque as instituições precisam se colocar eu espero que os curadores não selecionem mais a peça do Luiz Lobianco a peça do Silvério Pereira eu espero que o Sesc não contrate mais o Silvério Pereira o Luiz Lobianco e todo mundo que faz transfake eu espero que aqui o Sesc as instituições que o Itaú Cultural não contrate mais peças com equifo como foi branco porque vocês e quando eu digo vocês não levem tanto para o coração viu gente é só cisgêneros tá uma coisa mais ampla tá eu também coloco eu vocês dão um truque vocês são tão truqueiros que vocês dão um truque de aí vocês colocam como fazer para falar de racismo sem um corpo negro porque vocês dão um truque porque a discussão é muito louca porque eu só queria falar qual é o problema do transfake as gays as gays acham que vão parar de poder se vestir de mulher no teatro ai gente mas desde que o teatro é teatro vocês estivessem de mulher eu queria dizer também para vocês que eu faço um espetáculo chamado Zona em que todo o elenco masculino está quebrando o gênero de saia barba batom ninguém se mas nenhum nenhum do elenco se intitula travesti a única travesti do espetáculo sou eu eles são o que eles quiserem mas a travesti sou eu porque isso é apagar a minha história isso é dizer que um homem eu sou um homem vestido de saia a minha identidade não tem validade e isso é quando vocês nos fazem porque isso é histórico a gente quer derrubar não é o Silvero não é o Luiz porque a gente ainda acredita realmente que apesar de tanto tempo eles não terem se tocado não ter porque na verdade eles falam que diálogam dialogam com quem porque eles me bloqueiam no Instagram eles não respondem a gente eles não respondem a gente do Monarte não respondem a gente quer falar sobre as travestidas as travestidas é um coletivo que existe há 12 anos tem três corpos trans lá mas quatro espetáculos tem esse grupo três não tem corpos trans só um tem esse coletivo é as travestidas publicidade só que são homens vestidos de mulher ali se você vai no dicionário travesti quer dizer que homem no teatro que se veste de mulher quem coloca nosso lugar de homem que se veste de mulher somos o teatro o teatro é um espaço de poder e ele expulsa também porque quando e é muito louco porque a discussão fica no Ivan Cabral no Luiz Lobianco no Silveiro Pereira e aí a gente fala assim vamos voltar a nossa transtestralidade na abolição os mesmos homens brancos cisgêneros falaram não não pode vai quebrar o Brasil como assim quebrou o Brasil esses mesmos homens cis brancos falaram eu acho melhor você não votar você não sabe o que é isso deixa que a gente vota pra você a gente sabe o que faz foi ruim a mulher ter o direito ao voto quando a mulher resolve querer inclusive participar da plateia porque elas não podiam participar da plateia tinham que ir de máscaras na plateia os homens falam assim não a gente vai perder quem faz é a gente não o teatro vai perder os homens vão poder fazer o teatro perdeu quando as mulheres entram mudam-se as histórias menos os protagonistas os homens brancos cisgêneros quando se eu faço uma peça sobre eu vou pegar o seu exemplo de Pino Marcos porque eu sou de Santos inclusive fiz navalha na carne inclusive carreguei as cinzas dele se eu faço a navalha na carne eu faço a Neuza Sueli aí vai o sindicato das prostitutas me assistir e fala assim Renata você está fazendo a Neuza Sueli de forma errada eu como puta eu quero conversar com você sabe o que o Luiz Lobianco faz? chama a polícia e sai escoltado pelos fundos com medo de travestis artistas na porta do teatro e eu perguntei você achou que a gente ia o que? te bater? que seres humanos vocês acham que a gente é eu queria pegar a fala da Daniela Vega que ela fala assim que ela dá uma lacração que ela fala assim que nós existimos desde o primeiro dia da humanidade hoje a humanidade ela quer fazer quer dar alguns gestos pra gente porque está reconhecendo a nossa vivência ela conseguiu ganhar o Oscar mas ela queria saber que tem uma barreira que chega quem é que está nessa barreira que deixa que eu chegue aqui que eu me sustente como travesti como atriz mas não deixa a minha mana da Rego Freitas porque eu posso ela não pode a Daniela Vega pode ganhar o Oscar a Laverna Cos pode participar do Orange and the Black a Wallace Rui pode participar mas a outra mana não tem porque pode e ela fala assim a arte o filme A Mulher Fantástica ela fala assim quando ela coloca um corpo trans quando o diretor coloca um corpo trans ele quer dar gente como espectador que você fale assim o que você vê quando olha o que vocês veem quando olha pra mim e eu sei vocês veem um pinto porque nós nós somos pinto e vagina mas quando você olha o que você vê de que lado qual é o discurso do filme que te que dá aquela catarse que você que você discute aquela que está apoiando ela ou a que está ou a que está atacando eu queria também dizer para as pessoas parem de se auto intitular aliados deixa que a gente chama né eu sou aliada eu sou aliada da comunidade negra eu sou aliada da comunidade LGBT quem te falou né deixa que a gente chama porque nós estamos chamando os cis aliados inclusive é um cis aliado é um cis aliado o Amit é um cis aliado agradecer a Amit eu comecei a fala foi muito grossa a Lu e a Dani porque quando fazem quando eu recebo esse e-mail eu vou jogar uma nova fala uma nova palavra para vocês também porque eu falo ovulação eu não falo ovulação porque eu não tenho óvulos eu tenho óvulos então é ovulação eu entrei em ovulação quando eu recebo esse mas é gente eu entrei em ovulação quando eu recebo isso porque eu falo é isso quando eu vou no festival como o FIAC tem a Rita e o Felipe e eu vejo no olho deles quando eles colocam a mesa eu e mais uma mulher preta quando a gente questiona porque o legal dessa instituição é quando a gente questiona e eles não levam assim quando eu questionei lá no FIAC e falo assim eu fui a primeira travesti a estar aqui eu quero que ano que vem vocês contratem e eu fiz a mesma coisa no Filo e ano passado estava a Grazi apresentando lá depois de 50 anos 49 anos de Filo ela mora em Londrina e ela nunca tinha apresentado eu tive que vir de São Paulo dar show lá com a Maria Fernanda e com a Patrícia que eu amo e falar assim e aí? e a minha pergunta agora para a Mitch e aí Mitch? a gente vai ficar só aqui sentada aqui falando das nossas vivências e eu solidificando o nosso corpo eu quero que vocês chamem Jesus para estar aqui aliás eu quero questionar os festivais eu quero questionar os festivais daqui eu quero questionar os prêmios daqui vocês não nos enxergam vocês não vão nos ver os festivais não chamam corpos trans como que o meu como que um espetáculo como uma travesti sofreu duas censuras uma em Salvador e uma em Judiaí e eu estou há mais de dois meses sem apresentar eu não apresento na visibilidade trans eu não apresento no dia da mulher mas para a mesa para contar se eu como que é para fazer prostituição então aonde também vamos nos enxergar como instituições e eu vou começar vamos fazer um grande acordo nacional com as instituições com tudo parem de nos vamos estancar essa sangria parem de nos representar durante 30 anos é o que nós do Monarte estamos propondo para vocês cisgêneros viu Luiz Lobianco viu Silveco eu sei que vocês estão assistindo porque chega parem de nos fazer durante 30 anos e vocês já nos fazem há mais de 500 vai não custa nada sabe o que vai acontecer se vocês pararem de nos fazer e isso eu te garanto a gente pode começar daqui a 30 anos se eu estiver viva porque a gente morre com 35 eu estou há dois anos vocês estão me deixando sobrevida aqui nesse país com dois anos a mais eu comemoro sabia toda vez que eu faço aniversário dia 8 de fevereiro eu comemoro de estar um ano mais a viva muito obrigado por vocês me permitirem estar aqui viva então é dizer que se vocês pararem de nos representar a gente vai parar de morrer vocês vão nos parar de assassinar nos assassinar e sabe por quê? porque a nossa presença precisa ser naturalizada humanizada e isso só vai acontecer com representatividade que é o ato de estar presente é ter esse corpo aqui porque o meu corpo é desconfortável ele causa desconforto onde eu chego aí se a gente quando vocês pararem de representar a gente vai parar de se matar porque a gente vai estar se reconhecendo na TV eu lembro gente que quando eu vi Fedra de Córdoba no Jô Soares eu chorei porque eu falei assim nossa é possível e aí e é o mais louco de tudo que quem me tira da prostituição é Jesus falar assim chegou de mamar aí vem mamar aqui então parem de nos fazer queria dizer para o Luiz Lobianco para o Silvero inclusive para a Verônica Valentino que é uma artista trans e faz um post no Facebook defendendo o Silvero eu não sei se é necessidade ou oportunismo espero que seja necessidade que quando não é que a gente odeia o Silvero eu nem conheço o Silvero conheço já fui ver o espetáculo eu nunca troquei palavras com ele eu não odeio o Luiz Lobianco eu não odeio a Carolina Ferraz eu não odeio o Cauão Reimão eu não odeio a Georgette no bicho eu não odeio a Inês eu não odeio o Kiko eu não odeio o Nelson quem eu odeio são vocês a gente que vocês não chamam a gente só quer dialogar a gente só quer dizer para vocês assim tá bom Silvero que legal a gente sabe que as travestidas chegou no Ceará Ceará é um dos lugares mais transfóbicos mas também a gente precisa falar que o Ceará é o lugar onde mais pratico o transfake porque lá é o lugar da comédia onde os homens se vestem de mulher para falar para ser misóginos para ser transfóbicos então a gente precisa falar disso mas você criou um coletivo há 12 anos atrás que legal que bom que empoderador você empoderar a Verônica a Alícia Pietá a Patrícia mas e agora você faz o que com isso? o que você faz? porque nós estamos falando para você que se vocês continuarem nos fazendo nós vamos continuar morrendo eu vou continuar sendo apontada na rua a minha mãe vai achar que eu sou uma devassa eu sou expulsa de todos os lugares eu vou continuar fazendo isso porque quando um ator interpreta a gente primeiro ele alavanca a carreira dele é indicado a prêmio com certeza os personagens trans geralmente são cheios de aptidões cantam dançam representam mas nós nunca temos talento suficiente para interpretá-los eu nunca sou trans suficiente para fazer uma trans eu perco papéis na TV porque eu tenho seios e aí chamam uma atriz cisgênera mas eu sou muito boa você fica ali atrás daquela árvore ali à direita mais um pouquinho para trás brigada lá mas quem vai fazer a fala é ela que é linda eu queria perguntar para vocês mulheres cisgêneras atrizes quando vocês falam que são atrizes se perguntam para vocês se é pornô automaticamente aí eu falo que não sou pornô eu sou atriz de teatro teatro de que tipo? teatro como em qualquer lugar do mundo tem nu? então é esse tipo que eu preciso falar que eu preciso falar não, eu faço um teatro ah, normal olha que loucura eu preciso falar que eu faço um teatro normal e a gente precisa de vocês a gente precisa que vocês coloquem nos seus grupos negros a gente precisa que vocês coloquem corpos gordos em cena a gente precisa que vocês coloquem corpos deficientes em cena a gente precisa que vocês coloquem corpos trans e parem de fazer isso como cota porque nós não somos singulares nós somos plurais como vocês quando a gente fala de mulher de homem a gente fala de uma pluralidade falou de mulher preta e travesti é uma então a gente também tem as nossas especificidades e esse assunto é para dizer assim se reflitam é tão importante assim Luiz Lobianco a Gisberta é tão importante a história as nossas histórias são tão importantes para o Luiz Lobianco para o Silvério mas a gente só é importante como história não como pessoa eu acho que eles estão esperando eu morrer para poder contar a minha história e é isso que eu estou falando para ele não deixe eu morrer eu não quero virar filme eu quero fazer filme eu não quero ser uma peça de teatro eu quero fazer a peça de teatro e eu quero fazer qualquer papel porque os papéis foram feitos para atores e atrizes eu quero fazer todos porque eu posso fazer inclusive homens mulheres travestis porque eu sou atriz mas o problema e também parem com esse discurso de seres humanos seres humanos é o ó discurso de quem está em cima do muro e quem está em cima do muro fica do lado de quem ganha isso é feio se posicionem se coloquem não se colocar também é apagar eu acho que eu estou falando demais me estendi né tá gente tá bom antes do intervalo a gente tem tempo ainda para uma pergunta alguém da plateia quer fazer não está com medo não gente ali tem que ser no microfone da câmera da acho que eu acompanho nas redes sociais os movimentos e as ações que você tem realizado que vocês tem realizado mas eu queria saber e que você nos atualizasse um pouco sobre essas ações que estão começando ou já sendo realizadas pelo movimento o movimento ele está pelo Brasil inteiro inclusive fora é um movimento que a gente se inspira nos Estados Unidos e Reino Unido né então ele não ele não não sei se foi sua ou da Dani parece que a gente nasceu ontem né tipo pá cuspi apareceu e já nasci pronto com o peito e tudo as nossas ações a gente está tentando quebrar esse muro que nós não entendemos o porquê a gente quer falar nesse sentido assim nos olhem nos olhos gente não se sintam superiores a gente nós somos fazedores de arte como qualquer nós estamos aqui nesse mesmo parem desse lugar dessa irerarquização da arte como é eu faço eu faço um trabalho pra quê eu não posso então eu vou assistir Farinha Lá com Açúcar então eu não posso falar do espetáculo posso exercer uma crítica em cima dele se eu tá sendo se eu falar se alguém fizer uma peça sobre travesti se eu falar eu tô sendo bélica violenta então a gente tá tentando agora na verdade eu vou ser bem sincera assim eu tô fazendo um pouco com Cuba e MTST eu acho que a gente tem que empoderar essas pessoas então eu tô a gente tá falando de livros então eu falo de transfeminismo da Jaqueline Gomes de Jesus quando eu leio esse livro eu choro porque eu entendo a minha exclusão no mundo transfeminismo teorias e práticas aí a gente tá lendo Hayaan Kony o gênero em termos reais que é uma mulher trans que coloca no feminismo que pra acabar com o machismo a gente precisa falar sobre masculinidades então a gente tá falando também de estudar o feminismo negro mas nós também estamos vendo estamos organizando agora entre nós conferências via Skype estamos tirando representantes por estado então terão dois estados por representantes a gente quer também tirar um pouco da minha imagem porque dispersão vai ficar a luta porque quando quando o Tony Góes faz uma ele não só fala disso ele me chama de imbecil ele coloca meu nome lá né ele as pessoas acham que vão falar aristosa a gente vai falar a gente queria dizer o que a gente sabe que é procênio viu a gente sabe quem é brejo a gente sabe quem é santo lá a gente sabe tudo isso tá só pra vocês é que não sabem o que é transexualidade travestilidade identidade de gênero orientação sexual vocês acham que ser heterossexual é o que nos diferencia eu sou heterossexual lidem com isso então a gente tá fazendo ações mas assim eu estou eu estou no momento de resguardo nesse momento quase de tanto ataque mas digamos que eu estou me alimentando de novo voltei de novo pro feminismo negro agora eu tô em Angela Davis mais ainda pra poder tentar dar uma porque o mais louco dessa discussão toda que vocês nos chamam de violentas idélicas mas eu queria dizer que a violência não está desse lado porque vocês não veem pessoas trans batendo em pessoas cis na rua por elas ser cisgênera ao contrário você vê você não vê pessoas trans expulsando pessoas cis de casa por elas ser cis ao contrário você vê você não vê um grupo de pessoas trans apontando rindo chacoalhando fazendo piadinha de pessoas cis por elas ser cis ao contrário você vê então a violência vem desse lado então quem dá as regras somos nós então a gente está um pouco ainda se estruturando porque vejo vocês argumentarem o que nós estamos falando vocês nos atacam já diminuindo o que é mais feio dessa porque assim o que mais nos deixa chateado com o Silvério Pereira a gente vai falar nomes porque a gente precisa falar nomes o Silvério Pereira e o Luiz Lobianco é que eles fazem o Silvério Pereira ele estuda a gente há 12 anos o Silvério Pereira o Luiz Lobianco eles se juntam e falam assim elas estão nos atacando ataquem vocês elas e aí ele faz isso publicamente pedindo que as pessoas não falam nos ataques mas assim nos defendam e aí sai todos vocês nos xingando no dia seguinte e aí foi quando eu conheço ele fala assim aí que abriu eu falo assim calma aí gente mas por que vocês já estão xingando ela vocês nem falaram nada nem argumentaram já estão deslegitimando a luta aí eu falei adicionei ele no Facebook eu falei é isso porque calma gente e a violência e a violenta e violenta somos nós e aí vocês são tão cara de pau vou voltar de novo porque eu dou nome aos bois aí vai Valência Lousada que eu nem sabia quem era faz um post na revista Cult viu Valência Lousada faz um post na revista Cult defendendo o Luiz Lobianco mas aí existe uma coisa chamada Google aí eu dito Valência Lousada aí aparece Quintal Produções produtora do Silvério Pereira aí eu falo pra ela é claro que você vai defender o Luiz Lobianco mas eu queria dizer pra Valência que ela só precisa de uma coisa assim estudar porque falta argumento viu querida pra você falar os seus argumentos são profundos como um pires né inclusive pras pessoas trans quando você começa a criticar o movimento monarte você fala preferência sexual amor dói minhas córneas lendo aquilo né então vamos se instrumentalizar vamos e nós estamos falando que vocês tiram um sarro da gente com esses argumentos é tipo risível vocês nos chamam de imbecis com esse tipo de argumento aí quando a gente responde a gente é violenta né então a gente precisa se repensar porque enquanto enquanto artistas trans a gente sentiu assim nossa gente vocês nem conversaram com a gente é o mais louco assim as pessoas que se sensibilizam com as nossas histórias nos dão as costas saem com polícia nos bloqueiam e não nos falam com a gente e falam de longe estamos aqui para dialogar a gente também viu pode é isso respondi por favor no microfone que a gente está gravando essa coisa é generalizada né porque parece que a gente só está achando que está conversando com alguém que concorda com a gente isso não é diálogo isso é punhetagem né a gente fica justamente mantém uma distância então mas eu acho que isso é generalizado eu só queria comentar isso assim ela quer falar ali também boa tarde gente meu nome é ave eu sou dramaturga eu sou companheira da renata também nesse movimento no monarte e aí pela pergunta aqui do ricardo eu queria só colocar que além disso tudo que ela falou nós estamos estudando muito eu penso nisso assim trocando os livros lendo lendo Angela Davis entendendo a história do a história do feminismo ontem foi dia 8 de março e a gente teve diálogos muito intensos sobre o que é ser mulher o que que tem mudado de ideia de ser mulher quais foram as conquistas das mulheres de classe média letradas estudadas quais foram as conquistas das mulheres negras qual foi o preço que teve que pagar sabe assim em toda essa e toda essa jornada de lutas mesmo assim e além disso além de estudar além da gente se instrumentalizar da gente se embasar pra conseguir praticar alteridade de fato empatia mesmo a gente também está trabalhando né assim às vezes nem recebemos pra isso mas não paramos de trabalhar e como dramaturga e como uma pessoa do teatro que pensa a cena e que pensa os corpos e a representatividade tudo isso que é estético que é político junto e que mudar isso é uma mudança que não é simplesmente assim vou mudar aqui meu trabalho a gente vai mudar a sociedade quando uma pessoa trans quando uma mulher negra entra no lugar tudo se a norma se transforma porque o nome a coisa jurídica não dá conta porque as técnicas que a gente tem de atuação às vezes não dão conta porque sei lá eu a saúde não reconhece o nosso gênero e a gente tem que ficar falando pra todo mundo o tempo todo enfim questionando a medicina psicologia o direito que são coisas que enfim tem propriedade privada no nosso país então nós estamos criando nós estamos pensando como criar e aí Rê quando você fala a gente é inspirada na coisa dos Estados Unidos do Reino Unido da representatividade e tudo mais mas aí eu penso nisso na nossa perspectiva de transpofagia mesmo assim do século XXI porque sim a gente vai se alimentar de todo mundo que estiver contribuindo e a gente vai se alimentar também da história do comunismo a gente vai se alimentar da história dos Panteras Negras a gente vai se alimentar da história das nossas manas que estão ali na Rego Freitas até hoje sofrendo operações tarântulas sofrendo operações rondão sofrendo perseguições organizadas pela polícia e pesquisando a nossa memória a nossa memória para entender o que formou esse mundo que a gente vive que é um mundo de barbaridade de violência institucionalizada então a gente vai voltar a gente vai voltar para a ditadura militar a gente vai voltar para a história do nosso país de fato então queria só fazer esse acréscimo e aí e a gente está criando e a gente está criando uma peça eu faço parte de um grupo chamado Laboratório de Técnica Dramática e aí eu escrevi uma peça chamada As Três Oiaras de SP City e a gente vai estrear lá no Centro Cultural fomos contempladas com o edital de Pequenos Formatos Cênicos o quarto edital de Dramaturgia e a gente está tendo um espaço para conseguir enfim ensaiar com calma entender estamos trabalhando com Dana Lisboa com Lua Lucas com enfim com as técnicas que a gente já vinha se desenvolvendo enfim transpofagia mesmo Stanislavus que é a coisa todo mundo junto Rússia, Brasil Estados Unidos Vogue todo mundo junto é isso gente obrigada Ainda dá tempo de mais uma pergunta antes do intervalo Oi boa tarde eu queria aproveitando essa que a Renata falou fazer uma espécie de convocatória que é da gente se reunir com os artistas estranhos e ouvir eu participei de uma experiência junto com a Dani lá no Rio de Janeiro em que o pessoal do Mano Arte convidou pessoas artistas produtores para uma conversa e nessa conversa que tinha uma maioria de pessoas cis a gente ouviu e a gente ouviu de uma forma polifônica a gente ouviu sobre arte a gente ouviu sobre questões jurídicas a gente ouviu sobre a necessidade de trabalho que é uma coisa essencial para todos e ali a gente tinha um grupo que era pequeno mas era representativo de pessoas e lá não estavam certamente essas pessoas que você citou aí e ao mesmo tempo no mesmo dia se entregava um prêmio no Rio de Janeiro e uma grande atriz falou coisas super interessantes mas colocou essas reivindicações de representatividade num lugar muito menor e eu achei essa contradição muito interessante tinham essas pessoas fazendo isso se reunindo ouvindo e num lugar digamos de mais privilégio e tal e se estava digamos diminuindo esse esforço e essa necessidade e assim eu falo também do lugar de que o dia que eu parei para ouvir a Dandara sobre o trabalho dela eu disse sim vamos fazer e a gente fez e assim mas pouca gente para ouvir os artistas trans para dizer o que eles para ouvir o que eles têm a dizer e eu acho que a gente tem que fazer isso programadores curadores pessoal do festival vamos ouvir porque a gente vai entender muita coisa é isso pode seu nome meu bem não dá para esquecer só um pouquinho que ela estava antes aqui dá um microfone para ela boa tarde boa tarde a todos a todas sim há alguém antes não pode falar depois a gente passa antes de responder sim obrigado fico muito agradecido e algumas circunstâncias emocionado por perceber uma mudança na sensibilidade da MIT perceber essa mudança no tom do texto do que o abriu uma mudança significativa importantíssima pessoas tão influentes tão influentes na produção cultural de São Paulo tem poder sim arte e poder estão conectadas é importantíssimo pensar sobre as relações entre arte e poder não só o poder da linguagem como o poder real que segrega aparta silencia grupos inteiros de pessoas grupos sociais e étnicos inteiros grupos de portadores de imaginários identidades identidades construídas então ao que parece os produtores culturais paulistas parte da elite branca paulista encastelada a crítica está entrando em contato em 2015 falamos sobre isso nessa instituição faça um contato faça um contato conosco estamos na paisagem às vezes invisibilizados não invisíveis invisibilizados como prática política silenciados invisibilizados como prática das relações de poder numa sociedade colonial e de um colonialismo cultural interno praticado cotidianamente por quem opera os espaços de poder e fala primeiro um um grito violento calem-se estão falando sobre o que estão censurando nós somos tão educados tão cordiais somos tão brancos tão loiros tão gentis sempre os deixamos falar negros travestis pobres francisco vefor escreveu um texto nos anos setenta dizendo o seguinte o nordestino que chega em São Paulo mergulha no mundo cultural praticamente vazio nos anos setenta nunca havia ouvido falar de sedes nunca ouvia falar certamente de formas culturais artísticas negras presentes na metrópole teatros danças congos maçambiques formas negras de teatralidade que obviamente não constam na história no teatro brasileiro mas nos pertencem foram construídas durante séculos e os cursos de teatro continuam falando de uma dramaturgia e de um teatro a partir de uma ótica branco-cêntrica não é nem eurocêntrica é branco-cêntrica ignorando e fazendo ignorar todos os jovens dramaturgos atores e atrizes e produzindo mais alienação e os festivais nos ignoram os pesquisadores de vez em quando nos encontram falam negros teatro negro teatro negro agora mariana maior está estudando as casas de ópera em minas gerais no 18 e os negros estão saindo das catacumbas das gerais fazendo teatro no 18 quando será que essa bibliografia vai furar o cerco discursivo ideológico que o abreu e ideológico da brancura do mundo e criar espaço na mite para expressão para expressão da diversidade real da sociedade brasileira obrigada meu nome é Saloma Salomão a gente vai para a última pergunta depois a gente vai para o intervalo a NET eu queria perguntar como já é mais de três e meia se eu posso fazer uma colocação como pessoa de público porque eu não sou de profissão de teatro então primeiro eu queria falar na biografia do que o abreu uma coisa que ele faz que eu adoro e que esqueceram de dizer que ele faz a curadoria no centro cultural São Paulo das peças pequena dramaturgia e da Georgette a fala dela me lembrou a peça Árvores Abatidas passaram primeiro um vídeo do atriz falando do papel dela aí depois começou a peça e teve uma fala de um personagem que eu achei muito interessante que não era o Thomas Bernard era o ator ele falou puxa eu passei a vida inteira fazendo personagens e eu nunca fiz eu quer dizer eu nunca fui eu como pessoa sempre fiz personagens e pra mim o que me interessa de tudo que vocês falaram assim um monte tudo que vocês fazem é com dificuldade pra mim o que me interessa é formação de público eu me lembro Osmar Rodrigues Cruz quando fundou o SESI ele tinha ideia de formação de público eu acho que não formou nada quem tá indo lá enche a sala porque é de graça e eu vejo teatro assim que nem gastronomia uma pessoa pode ir todo sábado e domingo almoçar e jantar fora e depois de 20 anos ela vai continuar comendo nhoque com bife a milanesa e pizza de domingo com guaraná e não vai evoluir pra um dia alguém falar pra ela você não quer experimentar um prato do Ferran Adriá de teatro eu acho a mesma coisa tem gente que começa em teatro igual minhas vizinhas eu moro num bairro de classe média média e eu vi sempre quando tem uma peça boa no SESI que eu assisto eu vou lá e aviso todo mundo no ponto do ônibus na feira no supermercado eu falo olha vocês não podem perder eu ir palhate é de graça vocês vão olha a visita da velha senhora eu não falo que é do Durem eu falo ó a visita da velha senhora é com a Denise Fraga por que que vocês não vão é maravilhosa é de graça não é difícil de entrar aí ela fala ah vamos pensar no outro dia eu encontro com elas no ponto do ônibus elas falam ah já que você vai muito em teatro eu quero ir ver a Hebe quer dizer elas vão no teatro uma vez por ano preferem pagar 200 reais pra ver uma porcaria e não vão ver de graça uma coisa do Durem então tudo que vocês estão falando eu entendo a preocupação de vocês mas eu como público eu fico pensando assim será que quando vocês colocam tanto peso nas propostas nas ideias de vocês na hora que vocês colocam no palco será que vocês não pensam as vezes que vocês estão intimidando o público o público não o público que já está sentado que já comprou ingresso que está assim comprometido pra assistir mas aquele público das minhas vizinhas será que eu vou sair de casa pegar ônibus enfrentar trânsito às vezes chuva manifestação na paulista pra viver uma coisa ou de trans ou de negro ou de mulher ou de de discurso pesado e isso que eu queria saber de vocês então a fala do Kiu a fala não é sério não tem nada engraçado mesmo pra mim o teatro o palco pra mim é que nem a utopia é o espaço da liberdade total olha gente eu fiquei decepcionada o Oscar premiou a forma da água a forma da água o moço lá o aquele que está na água por quem ela se apaixona quando ele surge ele não tem pênis vocês podem imaginar eu pensando ai um romance bonitinho ela se apaixona por um moço eu posso imaginar meus filhos sem pênis meu marido sem pênis meu irmão sem pênis pode amada não tem problema você vê quando eu falo que existe uma coisa assim que nós vamos ter que lidar porque não depende da gente existem homens de buceta e mulheres de pau e eu estou te falando isso porque esse dedo não é um dedo de uma travesti porque ele é meu então ele é um dedo feminino essa orelha não é minha então ela é uma orelha feminina por mais que seja grande que você não goste este pênis é de uma mulher porque ele é meu a buceta de um homem trans ele é um homem de buceta existem homens de buceta o que faz a gente ser homem ou mulher não é um órgão genital não é um órgão genital que transformou você em mulher as pessoas te informaram que era mulher a gente nasce criança pessoa sem dente sem cabelo a gente é imposta durante a vida quando eu sinto essa coisa assim eu posso me apaixonar por quem eu quiser eu posso inclusive tem gente que se apaixona por árvore eu nunca me apaixonei por uma mas o que vai mudar a minha vida se você me falar assim que você gosta daquele lixo nada então vai lá meu amor e se atraque com ele o que vai mudar na sua vida se ontem a gente nos conheceu se eu estava muita gente aqui está me vendo pela primeira vez mas ontem eu continuava sendo travesti só que o que a diferença que o que o que diferencia de você se ontem eu estava de calça jeans ou de saia se eu me chamava Renata Ricardo lixo copo mas isso não mudou alguma coisa na sua vida ontem eu me chamar Renata mudou alguma coisa você acordou e aí falou não, não posso fazer isso porque a Renata está de saia mudou hoje também não vai mudar amanhã também não mas o fato de vocês acharem que isso pode mudar pega a minha liberdade porque as pessoas estão preocupadas o que eu faço dentro de uma cama o que a gente tem a ver se a mulher se apaixona por um um peixe porque ele não tem pênis até porque quem vai fazer alguma coisa com aquele ser humano é aquela pessoa que se apaixonou por ele né e aí tem uma coisa a gente precisa tirar essa coisa do gênero e eu vou te falar como isso é tão grave ontem eu acabei a mesa a participação aqui eu fui lá fora tinha centenas de pessoas à minha volta conversando chega um cara e eu estou falando porque ela estava do meu lado chega um cara ontem estava lotado em frente ao tal cultural que assistia a peça sal ela estava chegando na fila lá elas estão de prova o cara chegou e falou assim deixa eu chupar seu peito eu estava conversando sobre representatividade trans aí ele falou aí eu fiz assim ó oi elas não sabiam o que falar aí ele continuou quero ver o seu pau deixa eu ver como é a cabeça do seu pau ontem lembra que ontem também eu contei que no almoço eu fui um cara foi transfóbico aí eu saí daqui aqui na frente o cara perguntou como era a cabeça do meu pau como se estivesse escrito aqui tênis ninguém aqui sabe o que eu tenho debaixo das pernas mas vocês pressupõem que eu tenho um pênis e por isso vocês me tratam como um homem a gente precisa entender que nós precisamos tratar a pessoa como ela quer ser tratada eu aprendi uma coisa com uma mana trans preta chamada Erica Hilton ela estava conversando com outro mano dela preto e ela chamou ele de preto desculpa e ele falou assim não me chame de preto me chame de negro e ela é tão empoderada que ela fez assim tudo bem e ela não falou nada eu falei nossa por que ela não falou eu já vi gente falando não negro preto não sei o que ela falou aí a pessoa foi embora e ela falou assim meu amor acho que eu vou brigar com um irmão negro meu preto porque eu falo assim não sei te falar que é preto e se ele quer ser chamado de negro ok vamos respeitar o outro a gente precisa parar com isso e aí tem uma coisa muito louca com vocês gente cisgêneros que me preocupa eu fico bem assustada até porque se eu Renata eu me identifico como uma travesti se eu transar agora com ela com ele com ela com ela com ela com a câmera com o lixo com essa cadeira eu vou sair do sexo intacta eu vou continuar sendo travesti agora se eu transar com um homem cisgênero heterossexual ele é diminuído como homem então qual é a sexualidade que está fragilizada a sua ou a minha né então a gente espera que o outro nos valide que o outro fale né e aí tem uma coisa que eu preciso desmistificar vocês porque é falta estudo eu posso até falar o nome de livros mas tem livros inclusive tem o nome de um livro chamado lá em casa a gente conversa que são homens que se transam com travestis que se relacionam com travestis eu queria informar pra vocês que são tão curiosos os homens que são casados com travesti não dão um cu pra ela sabe por quê? porque quando eu saio com um homem na rua vocês querem saber se ele chupou meu pau se eu como ele como eu como ele como a gente faz sexo e isso e isso em todos os livros que falam de travesti relacionamento quando a gente vai pra nossa intimidade eu preciso na minha descoberta da feminilidade provar que eu sou feminino eu preciso de um homem do meu lado vocês fazem eu transar de roupa vocês fizeram eu tomar banho com meu marido durante anos de biquíni vocês fizeram eu fazer sexo sempre com uma bolsinha na frente eu fazia sexo de vestido de saia dentro de quatro paredes eu fui casada há sete anos o meu marido heterossexual machista inclusive que me empoderou e falou assim eu te amo porque eu imaginava na minha cabeça que se ele não visse o meu pênis ele não iria me achar como homem já que vocês me acham tanto então eu preciso provar o tempo inteiro que eu sou mulher eu queria perguntar pras mulheres cisg se vocês precisam provar a sua mulheridade todo o tempo eu preciso provar a minha e aí eu levo pra cama o que vocês jogam em cima da gente eu lembro que o meu ex-marido eu não podia encostar na bunda dele e eu nem gosto mesmo viu gente sou passivo até a morte mas por quê? porque há um lado pressupondo que nós vamos comê-los aí eu vou desmistificar vocês as travestis não comem os homens que se relacionam porque elas precisam provar que são mulheres precisam de um homem que é homem e aí a gente tem falando assim homens que dão que dão o homem que dá o ânus ele é diminuído como homem vocês estão preocupados como a gente a posição que a gente transa eu perguntei ontem assim para as pessoas assustadas eu queria perguntar se vocês se perguntam pra vocês como é o tamanho do lábio vaginal de vocês se perguntam quantos centímetros mede o pênis de vocês se quando vocês andam na rua se as pessoas ficam mastigando o pinto pra vocês chamando pra esquina é isso que causa a não representatividade porque nós não somos humanas as trans estão no lugar de não humanidade e aí quando a gente fala de corpos dissidentes aonde esses corpos se juntam o corpo da mulher gorda o corpo da mulher preta porque com a gente pode se fazer tudo outro dia um cara me perguntou assim qual é o seu fetiche Renata eu falei eu não tenho porque geralmente eu sou o fetiche vocês já chegam cheio de expectativa cheio de como gozar qual posição aonde querer porque vocês já fazem o pressuposto que a gente está pronta pra isso que nós só podemos sair de mão dada com a gente com as mulheres pretas gordas travestis depois da meia noite que nós não somos mulheres pra casar que somos mulheres de segunda categoria e é isso que acontece e isso tudo se chama uma coisa machismo porque nós quem somos nós pra deixar de ser o sexo forte para querer ser mulher e quem são vocês isso para os homens trans que nascem mulheres querem achar que são homens ontem o Tami Miranda recebeu dezenas de mensagens de Feliz Dia da Mulher aí ele manda uma resposta assim com a foto com ele antes da transição eu queria agradecer vocês que mandam a mensagem pra mim porque foi realmente esta mulher que fez o homem que eu sou hoje e é isso gente é desse entendimento é desta realidade a gente só vai saber como que é uma realidade de um corpo trans quando você estiver do lado dele quando você eu queria que os homens heterossexuais masculinos aqui fomos fazendo um outro acordo falem que estão namorando comigo publicamente no Facebook saem de mão dada comigo aqui na Avenida Paulista de manhã falem pra sua mãe que a sua família é tão boa são do bem que estão namorando uma travesti me levem no Natal na casa de vocês me levem na Páscoa no dia das mães os meus afilhados eu tenho dois eles não me tem no Facebook porque eles tem vergonha os meus pais não me tem no Facebook porque eles tem vergonha eu não falo com os meus pais porque eles tem vergonha de mim eu queria dizer pra vocês que ontem eu morri mas hoje eu não morro eu não tenho mais vergonha eu demorei 35 anos pra falar assim eu sou travesti lidem com isso eu sou uma mulher de peito e pau obrigado quero fazer um comentário rapidinho primeiro assim a generosidade da Renata é uma coisa impressionante ela chega a ser didática eu acho é um privilégio pra todo mundo que tá aqui podendo conviver e ouvi-la dessa forma parabéns e sobre o que Dona Nete fala a gente não falou hora nenhuma de que os trabalhos eram pesados a gente só falou que eram trabalhos de pessoas travestis e de pessoas negras a gente não falou que são peças pesadas que vão ser de difícil acesso eu acho até o contrário eu até suspeito que as suas vizinhas vão ter um acesso facilitado até por esses encontros eu tem muita sensibilidade tem arte são artistas a gente não tá falando de outra coisa que não é desse lugar do sensível também então eu até tinha pensado talvez aprendendo aqui com a Renata eu também posso possa pensar de uma forma mais generosa a gente pode vir com uma lista talvez no segundo momento de grupos de teatro negro aqui de São Paulo vamos falar de São Paulo que é uma cidade tão grande de repente não sei se tem uma agenda a gente pode também tentar disponibilizar de alguma forma e pensar um convite para poder assistir para depois tecer alguns comentários sobre os trabalhos eu acho que isso traz uma ideia de sinônimo de negro muito que me assusta muito esse preconceito sobre esses trabalhos mas enfim eu acho tem uma gama de possibilidades inclusive pluralidades entre esses grupos super possível gente o assunto tá bom mas a gente vai poder retomar ele daqui a pouco a gente precisa fazer agora um intervalo a gente vai retomar aqui as falas então as 4h05 4h10 daí a gente vai falar vai ser a fala da produtora e diretora mineira da Aline Real e do crítico de cinema carioca Juliano Gomes então espero vocês aqui tá as 4h05 a gente vai começar obrigada a gente vai começar